Até essa manhã aqui em Caicó, a posse da nova presidência do Laos Clube aqui de Caicó. O Laos Clube tem 60 anos de existência, muito trabalho prestado à sociedade de Caicó e região, né? E agora que assuma a presidência do Laos Clube de Caicó, é o Galvão Freire, que conversa agora aqui com o nosso Panorama 95. Galvão, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, é muito bom estar aqui com você. Bom dia também ao professor Luiz de França, que inclusive é o primeiro vice-presidente dessa diretoria agora, que assume amanhã. Então, daqui a um ano ele estará assumindo como presidente, né? O primeiro vice-presidente, ele automaticamente passa a ser o presidente? Passa a ser o presidente daqui a um ano, após a minha administração. Como é que está a sua expectativa para esse novo desafio? Marcos, eu vou dizer parte do que eu disse ontem na última reunião do companheiro Leão Ribamar, outro na reunião dele como presidente, né? Ribamar, inclusive, tem um mérito extraordinário junto ao Laos de Caicó. Ele, por força da circunstância da pandemia e tudo mais, ele assumiu dois mandatos consecutivos. E não acontece isso normalmente, mas assumiu dois mandatos. E graças a Deus que ele aceitou esses dois mandatos, né? Mas ele tem um mérito muito grande. E eu dizia uma coisa aqui, ontem, na reunião. A expectativa é boa, porém, é uma expectativa de muita responsabilidade, porque o Laos Clube de Caicó, como você disse aí, 60 anos, né? É uma história muito grande. Já passaram pela presidência do Laos. Dezenas de pessoas excelentes, maravilhosas pessoas, pessoas encantadoras, pessoas responsáveis, pessoas que foram prefeitos de Caicó, pessoas que foram delegados de polícia de Caicó, pessoas que foram juízes, pessoas que... Enfim, comerciantes, todas as categorias profissionais e sociais já passaram pela presidência do Laos e desenvolveram um trabalho muito grande, muito bonito. Então, é uma responsabilidade muito grande. A expectativa é que a gente consiga realizar mais atividades, juntamente com toda a equipe do Laos, para continuar fazendo o trabalho do Laos, que é de servir. O Laos não tem outro objetivo maior do que esse. É servir, é ajudar o próximo, é ajudar a comunidade, é estar presente na comunidade. Onde tem um problema, uma situação, uma dificuldade, tem um leão. Então, há sempre uma expectativa de que... Puxa, nós temos muito a fazer. Afinal, como você citou aí na introdução, são 60 anos, 60 anos de história. Não é 60 anos por acaso, né? E o Laos de Caicó também tem outra característica interessante atualmente. Desde o começo do ano, O Laos de Caicó hoje está entre os 10 maiores Lions Clubs do Brasil. Os 10 maiores hoje... O Lions Clubs do Caicó, na verdade, é o nono. É o nono maior. Então, a gente está entre os 10 maiores clubes de serviço do Brasil, de Lions, né? De Lions do Brasil. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente cresceu, tem uma quantidade de membros muito boa. Nós estamos com 80 membros, 80 associados ativos do Lions Clubs de Caicó. E tem, assim, uma diversidade de pessoas, de associados muito grande. De modo que toda a responsabilidade recai em cima do Lions Clubs, pela instituição que é. E, logicamente, recai em cima da presidência, porque a gente suceder uma ou outras administrações fracas é fácil. Agora, suceder administrações exitosas se torna uma responsabilidade muito maior. Mas não facilita mais. Não facilita, por exemplo, quando você pega uma gestão exitosa. Não facilita o trabalho. Ou seja, claro que você vai ter que ter a responsabilidade de manter, mais ou menos, o padrão de quem passou, né? De quem está deixando. Mas não é melhor, por exemplo? Sem dúvida, não. Eu estou me referindo somente na expectativa da responsabilidade. Mas o trabalho é muito mais facilitado. Hoje, o Lions Clubs de Caicó está tão ajeitado, tão organizado, tão organizado que, de fato, é mais fácil administrar. É bem mais fácil. Eu me refiro em termos de se fazer atividades, algumas coisas mais. Mas, logicamente, isso aí é só uma consequência. Ninguém está ali para fazer melhor do que outro. Pelo contrário, dá sequência ao trabalho do Lions, que é servir. Mas você disse uma coisa certa. Facilita. E o Lions hoje está bem mais fácil de administrar do que algumas situações passadas. Eu já sou membro do Lions desde 2000. Passei um período fora, mas voltei. Eu entrei em 2000. Então, eu tenho muito tempo de Lions. Conheço muita história do Lions em Caicó também. Mas é mais fácil mesmo, porque está mais organizado, está mais coeso. A equipe é uma equipe muito boa. A diretoria é uma diretoria muito boa. Inclusive, como a gente falou, o professor Luiz França, que está aqui, meu companheiro Leão, que é o primeiro vice-presidente, também faz parte da diretoria. Ajuda a gente, participa com a gente nessa atividade. Então, nesse aspecto aí, realmente é bem mais fácil da gente desenvolver a atividade. Os clubes de serviço, eles realizam um trabalho maravilhoso aqui em Caicó. A impressão que passa, inclusive eu faço parte do Rotary Club, é que tanto o Rotary como o Lions estão tão envolvidos no compromisso de servir os outros que acabam um pouco esquecendo de divulgar. A gente sabe que, às vezes, a divulgação é muito importante. Você acha que já é característico do clube de serviço fazer mais e divulgar menos? Ou você acha que, por exemplo, na medida que as pessoas tomam conhecimento do dia a dia dos clubes de serviço, facilita também o trabalho? Marcos, essa é uma discussão muito importante e a gente tem pautado ela em diversas ocasiões. Muitas instituições, não só Rotary, Lions e etc., muitas instituições, maçonarias e tudo mais, passam por isso. Parece que é como se fosse uma característica. Disseram na cabeça de algumas pessoas que não divulgue, você vai se amostrar, você vai se amostrar no sentido mais pejorativo da palavra. Não divulgue e tal, para que dizer o que está fazendo? Mas, de fato, a ideia principal é fazer sem se amostrar mesmo. A ideia é essa. Essa é a ideia, digamos assim, estatutária. A ideia não é se amostrar, é fazer para atender à necessidade. Ainda que não apareça quem fez, atendeu à necessidade. Pronto. A comunidade, aquele problema foi resolvido. Caicó, o Lions já resolveu problemas de Caicó, vários problemas de Caicó, e só sabe o Lions, e algumas pessoas, vezes por outras, que a gente cita em alguns eventos. Mas isso aí dificulta as pessoas entenderem um pouco mais do que é Lions, amarem o Lions, terem um pouco mais de respeito, porque, de fato, se faz muita atividade, assim como o Rotary, que é semelhante à filosofia de atuação, faz muita atividade, mas a gente não consegue, a sociedade, de modo geral, não consegue captar isso e não consegue entender melhor o papel daquela, a responsabilidade social daquela instituição na comunidade. Eu penso que hoje a gente precisa, eu tenho pautado isso, a gente precisa divulgar mais um pouco, precisa dar mais espaço. E aí, por exemplo, o espaço diz que você está abrindo o rádio, a comunicação, e é sobretudo porque o rádio hoje está nas mídias sociais, esse programa está nas mídias sociais. Mas eu não escuto o seu programa todo, eu geralmente assisto o seu programa, eu nem escuto, eu assisto, né? Porque eu não ligo o raidinho normalmente, eu ligo o celular e assisto o seu programa. Então, quando divulga as atividades, e aí talvez precise se criar algum espaço a mais, algum momento a mais, eu me lembro que, com base nisso aí, nos anos 90, a gente criou, na Diocese de Caicó, quando eu trabalhava lá, criou um programa chamado Momento Cidadão, e a gente divulgava semanalmente, semanalmente a gente divulgava as atividades, as atividades que tinham realizado, e outras que iam ser realizadas durante aquele percurso, durante a semana, durante um mês, ou mais de um mês. E isso constantemente. Então, as pessoas tomavam mais conhecimento. Talvez falte, e não é culpa da comunicação, da imprensa, não é não, claro que não. Mas talvez falte dos próprios Lions e Rotary, por exemplo, se oferecerem mais para dizer, olha, a gente queria fazer isso, a gente vai realizar tal atividade, copia essa atividade, entreviste alguém. Há poucos dias o governador do Lions esteve aqui, vocês estiveram lá, estiveram entrevistando as pessoas, a equipe que veio visitar a gente. Então, todas essas atividades são muito importantes que sejam, de fato, divulgadas. Mas isso é uma falha que a gente ainda vai palatinamente, porque é tímida a vontade de mostrar que fez. A vontade maior da gente é fazer, é desenvolver atividade. Todas as reuniões da gente, assim como no Rotary também, todas as reuniões, a gente está discutindo situações. Como resolver isso, como resolver aquilo, como fazer isso, atividade e tal. Atividade que a gente tem anual, por exemplo, e essa é permanente, que é o Natal da Criança da Zona Rural, que a gente já veio aqui algumas vezes com você falar sobre essa atividade. Todo ano, no primeiro domingo em dezembro, a gente vai para as escolas da Zona Rural de Caicó, e aí é tão bonito porque sai uma caravana de carros, espontaneamente, logo cedo da manhã, no domingo, a gente se encontra no Lions, faz a oração, toma café, aí sai dali todo mundo com seus carros cheios de materiais, conforme seja o que for angariado para a campanha, e vai para a Zona Rural fazer entrega às crianças. Nessas últimas agora, devido a essa circunstância da pandemia e tudo mais, aí a gente priorizou cestas básicas, mas não era uma cesta básica comum, era uma cesta básica super básica, digamos assim, porque era uma coisa bem reforçada para as famílias, além também de material didático, de algum material para as escolas. Galvão, a gente sabe que nem sempre o que importa é quantidade e sim qualidade, mas você acha que, por exemplo, o maior desafio hoje do Laos Clube, que é a instituição que você vai presidir, é aumentar o seu quadro de associados, de sócios, ou não será uma meta de sua gestão? Não, o desafio não é aumentar o número de sócios, não. O desafio é manter, manter ativo e motivado o número de sócios que tem. Se a gente consegue fazer isso, naturalmente outras pessoas se interessarão para ingressar também no Laos Clube, nesse movimento Laos Clube. A meta da gente é fazer atividades cada vez que atenda a comunidade, essa é a meta, que atenda mais a comunidade, que atenda essas necessidades. E as necessidades vão mudando. Houve um tempo que era uma coisa, outro tempo que era outra. Houve um tempo, por exemplo, que bastava fazer algumas palestras. Houve um tempo, o Laos também já fez cursos profissionais antes, em diversas ocasiões, em diversos períodos de sua história. Então, a meta não é aumentar o número de sócios. Isso aí pode ser uma consequência. Aumentar o número de sócios vai ser uma consequência, mas a gente precisa manter motivados, porque 80 pessoas trabalhando, atuando, meu amigo, faz uma diferença grande na comunidade, faz uma diferença gigantesca. Não tem situação, não tem problema que a gente não consiga, pelo menos, amenizar, se não solucionar. Me fala um pouco da programação de sua posse amanhã. Bem, amanhã nós teremos a posse, a partir das sete e meia da noite, lá na sede do Lions. Teremos a posse, é um momento solene, um momento solene, mas nós teremos lá, para os associados que vão participar, nós já temos, graças a Deus, uma confirmação aí de aproximadamente 80 pessoas, 79, quase 80 pessoas, porque também nós estamos recebendo de outros Lions, Currasnol, Catoleto Rocha, São Bento, já estão confirmados que estarão aqui com algumas equipes amanhã. E aí, somando tudo, quando se soma isso aí, dá 100 pessoas, dá mais de 100 pessoas numa atividade dessa. A meta, a programação da gente é essa e a gente vai ter também a participação aí do quarteto MPB, que vai fazer um momento lá com a gente, na chegada, no acolhimento do pessoal e na hora que a gente tiver, depois da solenidade, que a gente fica um pedaço lá conversando, fica um tempinho conversando e a gente se confraterniza com o jantar. Então, essa é a programação básica. E também vamos receber algumas autoridades leonísticas do Estado para que a gente possa, para que eles possam testemunhar essa entrega de um Lions Clube para uma nova equipe, uma nova diretoria. Boa sorte na sua gestão, dizer que o espaço aqui sempre estará aberto para o Lions Clube de Caicó e algo mais acrescentar. Pode ficar à vontade. O que eu terei acrescentar é agradecer a oportunidade, o momento, da gente falar para as pessoas que amanhã, o Lions Clube de Caicó renova a sua diretoria. Não é a posse de Galvão como presidente do Lange, é a posse de uma nova diretoria, de um grupo de pessoas, de uma equipe muito grande. Inclusive, vai estar ao meu lado, porque, na verdade, quando assume, não é o presidente, é o casal presidente, não vai estar sempre ao meu lado e é por isso que eu vou estar forte, né? A minha esposa, Sônia, que é companheira Lions também, que já faz desde alguns seis meses, se eu não me falho a memória, aproximadamente, né? A gente intensificou esse programa de agregar as mulheres de forma mais oficial como companheiras Leão e aí, agora a gente, como diz o secretário Jorge, a gente deu às mulheres o que era de direito delas, participarem de fato e de direito do Lions Clube, porque elas já participavam. Sem as mulheres, a gente não fazia praticamente nada e agora elas são também companheiras Leão e a minha companheira Sônia, minha esposa, é agora, já é também companheira Leão e vai assumir justamente comigo essa tarefa muito boa. Então, muito obrigado. Acrescentar que as pessoas conheçam. se encontrar alguém do Lions, pergunte, converse, se interesse para saber o que é e se você achar que tem vocação para servir, para ajudar pessoas e instituições, você tem vocação para ser um companheiro Leão. Quem está aqui em Lima dando um abraço, nossa amiga Bethânia Medeiros, né? Está dizendo que já fez vários cursos com Galvão, né? Sim. Um abraço a Bethânia, que é sua fã, inclusive. A Bethânia eu conheço demais. Um abraço a Bethânia, um abraço para a dona Sônia, a esposa, né? Gente maravilhosa, sim, Sônia está nos escutando agora. Sete horas e trinta e cinco minutos, conversamos com Galvão Freire, novo presidente aí do Lions.